Oi estrelitos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês de Roblox E hoje, gente, eu estou aqui no Doors, na nova atualização do Doors, junto com a minha irmã Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe o nome dela, é Malu E, gente, vamos começar a jogar... Vem aqui, Malu, isso aí dá pra pegar, não A minha irmã, gente, ela nunca jogou... Vem aqui Não, deixa que eu pego a porta, vai, deixa que eu pego E assim, gente, a minha irmã nunca jogou, eu já joguei E hoje a gente vai tentar ensinar pra ela, né? Ela tá até com um negócio aqui, gente, pra... É... É pra gente poder decorar qual que é... É, qual que é o número da porta A gente passou pela 2 Isso, agora a Malu vai anotar, gente, que a gente passou pela 2 É pra gente não se perder, né? Porque pra quem não sabe, em umas horas do jogo A gente precisa ficar avortando as coisas e ficar... Vem, vem pra cá Bora Gente, a minha meta desse vídeo é passar pelo Sik, que é aquele bichinho... Você entrou na porta, menina? Vem aqui, vem aqui, ó, nas gavetinhas aqui dá pra pegar Peguei O que é que você pegou? Peguei moedinha É que tem que ser rápido Aqui tem... Ixi, eu ia mostrar pra... Vem, vem, só me segue Tem aqui, ó Dentro... Aqui, passa pela porta É aqui Mano, isso Pega essa moedinha daqui, ó Vem, Malu Pega essa moedinha que tá aqui em cima desse armário Aqui Clica na moedinha Pregou Pronto, gente Porta 4 Porta 4 Beleza Gente, esse vídeo aqui eu não sei se vai ter muito tempo ou não Vem, Malu Menina Eu não quero se eu morrer Começa tudo de novo Agora é a 5 Agora pode dar 5 Vem Vem Gente, o Malu tá demorando muito, credo Vamos sem anotar? A gente decora, vai Essa acabou de ir a 6 6 6 7 Tem nada aqui, ó Aqui, não tem coisa 7 Apagou a luz Não 8 Acho que tem Pera Ah, não precisa não Ah Não piscou a luz, ela só apagou mesmo Eu pensei que tinha piscado Tem nada? Não, tem nada aqui, não Tá Porta 9 Achou? Pega Vem Abra essa porta É a porta 10 Você assistiu a gente que tava começando a ficar bugada? Não Onde que tá a porta? Tem umas portas que quebrava Aqui, ó Tem uma aqui que tá aberta Mentira Tem umas coisas aqui, beldade Tem umas beldades aqui, ó Gente Não Não tem nada, não Tá Foi a porta 10 Que foi? Cadê essa porta? Aqui Achei Vem aqui 11 Se quiser Tinha essa nova atualização, gente Chuva Não Não Já tinha isso Vem 12 12, hein Lembra disso Olha abaixando, ó 13 Piscou Entra e sai do armário Vai Clica Vai Pode sair Vem Vem Me segue Sai Vem 14 Vem, me segue 15 Vem Vem pra cá Cadê você? Ai Não Pera Aqui Aqui Vem Pra cá Tá me seguindo? 16 Pronto Eu acho que agora que é a perseguição Eu não sei Não, não é Pronto 17 Não piscou a luz 17, hein Tá 18 Tem um bicho maluco Ele é cheio de olho Aí você não pode olhar pra ele Tipo, você tem que desviar, tá Quando ele aparecer 19 Ah, não preciso de Eu morri ainda E aí eu não preciso Mas você não Você não tá sem vida Você tem que perder vida Pra conseguir a vida Não entendi Podia ter vivido Vida reserva, né Uhum Ia ser bem melhor Pera aí Vai pegando Vai tomando Essa chuva de dinheiro 20 Aê, ó Ficou até azul aqui Vem pra cá Ficou 155 Vem aqui Ficou até azul Onde tá falando que é, ó Cadê? Aqui, achei Aqui, ó Você lembra de qual que era? É 21 É 21? Tem 20 também Aqui, ó 21 Mas tem 20 pra lá também Hum Eu não vi a chave que você pegou Fica parada Pra conseguir ver É 21 21 Porque aqui tá Pronto Vem aqui Não, aqui não tem nada Vou pra cá mesmo Tá 22 Ah, tem uma coisa pra É chave Tá aqui, acho Tem que tá aqui, na verdade Ah, tá aqui no chão Que lazarenta Essa chave Eu pego Eu peguei Aê, peguei já Ah, peguei Você pegou? Ah, você pegou o primeiro também Ah, você também pegou Eu peguei também Vai, abre Cadê tu? Vem Sua cara tá meio estranha Vai Isso Puts Isso Vem Pode sair Sai Sai logo Vem Sai Vem cá Vem Vem aqui Que susto É que eu não tô vendo Agacha Aqui 25 Olha Pra todos os lugares Pra ver onde o psiu tá Esse bicho Ah, me matou, mano Não me matou Na verdade Eu demorei muito Pra olhar pra ele Tem que olhar pra ele Tem que Cadê a porta? Você morreu? Não Vem Aqui 26 27 Pronto Saímos da escuridão Sai Você tem que olhar pro bicho E clicar nele Mas agora já foi Ah, ele me pegou duas vezes Fiquei triste Ele não foi nenhuma vez em você Isso aí é preconceito Eu acho que é Deus abençoe Pera Pera Não acredito Nem acredito Era 28 Pera Entra só pra precaução Que eu acho que eu vi O bicho vindo Pera Tu entrou no meu Só Escuta Meu Deus Não 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 era Eu pensei que era o Sik Não, o Sik não Não é o nome O Sik é esse bicho aqui Que vai vir agora Esqueci o nome do bicho Vem Não, o Sik é esse bicho vindo Agora Tem que correr dele Tá Você me segue Tá Tem que abaixar bem rápido Tá Vem Eu fiquei fio Ai, morri Morreu Então eu vou tentar prosseguir Ai, pude Pude, você morri Tem Cadê? Você morreu tudo Ai, eu pensei que não foi Deus é mais Ai, eu juro Eu tava quase na saída Você tava quase, né? É que é a primeira vez que você joga Você pode acompanhar comigo aqui Você não quer? Eu não quero Você consegue? Oxi É a atualização agora, ó Gente, eu cheguei na hora da atualização O que que é pra fazer? Meu Deus Não Oxi Não entendi nada O que foi? A atualização aqui, olha Gente, essa é a atualização Você precisa correr dele De qualquer forma Ele talvez apareça na sua frente A qualquer momento Eu saio aqui Meu Deus Gente, eu não sabia que tinha que fazer isso Ele vai tentar jogar novamente? Não, na verdade não Gente, infelizmente a gente não conseguiu ver tudo Porque a gente morreu Mas é isso, né, gente? Pediram pra jogar doors A gente jogou Espero que vocês tenham gostado mesmo, né, gente? Foi mais um vídeo assim pra gente ver se a gente conseguia passar Infelizmente não deu muito certo Ó, minha cara tá meio estranha Ele se juntou as duas caras que eu tenho Mas sim Cadê você, Malu? Cadê tu? Está no meio das pessoas Só que eu não Só que eu Tá onde? Acho que você não tá junto comigo Que na hora que a gente morreu Separou os servers Mas enfim, gente Foi isso Um beijo e bye Bye Tchau Tchau Tchau